Música O Jornal da Seis está de volta e para falar da preparação dos jogadores do rubro para o amistoso que aconteceu na quinta-feira. O calor e o sol forte desta semana foram aliados na preparação da equipe para mais um duelo. Os treinos esta semana foram técnico-táticos. Beto Almeida dividiu os jogadores em equipes e fez o enfrentamento dos jogadores com bola. Usando apenas um lado do campo, eles treinaram lances e ensaiaram gols. As jogadas foram repetidas para garantir um bom lance. O desempenho dos jogadores também está sendo reforçado. Ao final do treino, alongamento para melhorar o condicionamento físico dos atletas. O jogador da base que auxilia o elenco principal, Gabriel Matana, trabalhou separado esta semana devido a uma cirurgia de apêndice feita recentemente. Música O departamento de futebol do São Luís anunciou a contratação do atacante Jones Leandro Souza da Silva, o Jones Macaé de 29 anos. O atleta estava no Metropolitano de Santa Catarina e tem passagens pelo Estrela Amadora de Portugal, Bahia, América, Vila Nova e clubes dos Emirados Árabes. Jones é natural de Angra dos Reis e Rio de Janeiro e é considerado atacante de força, de presença na área e de bom cabeceio e destro. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana que o Sistema Único de Saúde passa a oferecer um novo tipo de teste rápido de AIDS já no próximo ano. O teste, que já é novidade no Brasil, é feito por meio de fluido oral. O objetivo é oferecer o diagnóstico para a população nos serviços de saúde que atendem as populações vulneráveis e também nas farmácias da rede pública. No segundo semestre, o diagnóstico rápido será oferecido na rede do SUS. Nas próximas edições do Jornal das Seis, a gente traz mais informações desta novidade. E a gente começa agora as informações de segurança pública. Se apresentou à polícia no início da noite de terça-feira, Renato de Oliveira, de 25 anos. Esse homem que você vê na foto é autor da morte da ex-mulher Tatiane Barbosa Alves, de 19 anos, que contamos terça-feira aqui no Jornal das Seis. Segundo a polícia, Renato confessou o crime e ele foi levado à penitenciária modulada. Assalto. Dois homens de motocicleta e armados entraram em uma farmácia no bairro Progresso. Os homens levaram dinheiro. Os donos do estabelecimento não divulgaram quanto foi levado. Também não houve feridos na ação. Uma mulher de 23 anos integrante de uma quadrilha que assaltou vários taxistas aqui em junho em 2009 foi condenada esta semana. Juliana Rosa de Oliveira foi encontrada no condomínio da Pedreira. Segundo a polícia, pelo menos três assaltos foram cometidos por ela e seus comparsas. Juliana deve cumprir seis anos de reclusão em regime semiaberto. Policiais militares prenderam em flagrante uma mulher de 44 anos por suspeita de tráfico de drogas. Ela foi detida em casa nas proximidades do cemitério da Linha 3, no bairro Getúlio Vargas 2. Segundo o POE, informado da boca de fumo, uma motocicleta chegou ao local e um suposto usuário de drogas desceu para contatar com Rosa Maria de Oliveira, que o guardava em frente de casa. Os PMs se aproximaram para a abordagem e prenderam o suspeito usuário. A mulher tentou esconder a droga na casa, mas acabou sendo presa. Na São, o POE aprendeu 41 pedras de crack, maconha, 15 reais em dinheiro trocado e dois telefones celulares. Ela foi levada peritenciária modulada. Na região, o acidente envolveu um ônibus e uma vã da Prefeitura de São Nicolau, na BR-285, no trevo de acesso a Pejuçar. Conforme a Polícia Rodoviária Federal de Juiz, o coletivo se chocou na traseira da vã que transportava pacientes do município de São Nicolau para tratamento médico. Ninguém se feriu. Três pessoas ficaram feridas em um acidente no quilômetro 506 da BR-285, no município de Entrejuiz. O acidente envolveu um escorte conduzido por um homem de 55 anos, que trafegava no sentido entre Entrejuiz, São Luís Gonzaga, quando colidiu frontalmente com a caminhonete Montana, conduzida por um homem de 22 anos. Com um forte impacto, a caminhonete Montana acabou pegando fogo, enquanto o veículo escorte saiu da pista entrando num mato. Os dois motoristas ficaram feridos e foram conduzidos ao hospital. Uma quadrilha arrombou a agência do Banco do Brasil na rua 15 de novembro, no centro de Juiz, na madrugada desta sexta-feira. Pelo menos dois caixas eletrônicos foram violados, provavelmente com o uso de maçarico. Ainda não há informações de valores levados pelos criminosos. De acordo com imagens das câmeras de segurança de um edifício próximo ao local, a quadrilha teria cercado o quarteirão. Três homens armados e encapuzados ficaram do lado de fora monitorando o local, enquanto os comparsas executavam o crime dentro da agência. Um homem foi condenado a 12 anos e 9 meses por estupro de uma criança em 2010. O homem de 59 anos foi detido na própria casa pela Brigada Militar de Catuípe devido ao mandado judicial. A violência sexual contra a criança aconteceu no bairro colonial, aqui em Ijuí. Uma massa de ar instável sobrevoa a região central do país, provocando chuva no Nordeste e Espírito Santo. Para o Rio Grande do Sul, apenas sol. Algumas áreas de instabilidade podem passar pelo estado neste final de semana, provocando chuvas rápidas, passageiras. O tempo fica fechado em algumas partes do dia. O verão deve iniciar com sol forte e muito calor em todas as regiões do estado. No sábado deve fazer 19 e 33 graus em Ijuí. Domingo, 19 e 33. Segunda-feira, semana do Natal, 19 e 36 graus. Solidariedade. A história do Gia Carlo, o garoto que vive há anos na UTI do HCI, emocionou diversas pessoas em todo o país, que aos poucos mandam ajuda. O resultado da União dos Ijuíenses foi diversas ligações ao hospital, oferecendo todo tipo de ajuda. Segundo a assessoria de imprensa do HCI, médicos do Ceará e São Paulo já ligaram oferecendo equipamentos para auxiliar no tratamento. A gente, claro, fica na torcida pelo Menino Gia. O feriado de Natal e Ano Novo vai mudar também o horário de funcionamento da rodoviária. No Natal e Ano Novo e véspera dessas datas, os guichês funcionam com horário normal. As linhas de ônibus para a capital serão aumentadas. Agora, três devem fazer o mesmo trajeto. Para cidades com maior fluxo, como Santa Maria, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo, também haverá ônibus especial. Já nesta sexta-feira, 45 novos ônibus estão circulando da capital do estado para o interior. No dia 26 de dezembro, a rodoviária volta a funcionar normalmente. Vamos falar de meio ambiente? A Fundação Nacional da Saúde, a Funasa, fez a doação de um caminhão novo para duas associações de catadores de lixo aqui de Ijuí. O veículo já está realizando os trabalhos de coleta desde quarta-feira. A tarde de quarta-feira foi de muita alegria a duas associações de catadores de materiais recicláveis de Ijuí, a Acata e a ARL6. As associações foram contempladas com um novo caminhão. De acordo com o secretário municipal do meio ambiente, Valmir de Quadros, o veículo auxilia nos trabalhos das associações. Estamos atualmente com três associações organizadas, com o CNPJ e um grupo significativo de associados. Já é um trabalho social importante da coordenadoria socioambiental aqui da Secretaria de Meio Ambiente, que é a inclusão social dos catadores. E Ijuí já faz esse trabalho há bastante tempo, que é exatamente reincluir muitas dessas pessoas, dessas famílias, no processo de geração de renda. E um caminhão para a coleta é mais um elemento que agrega a essa questão da geração de renda, a essa questão de estar mais presente na comunidade, porque ele permite a mobilidade da busca do material, da busca de diferentes materiais em diferentes pontos da nossa cidade. Então, essa é a questão principal que levou à elaboração do projeto. Para o secretário, o novo veículo possibilita que a coleta em parte da cidade possa ser feita diretamente pelos catadores. Os lojistas, os moradores, o comércio em geral, podem ter um contato mais direto com quem efetivamente faz a reciclagem. Então, aproxima o reciclador daquele que é o gerador do resíduo. Então, esse talvez seja o grande benefício dessa estrutura, desse caminhão que está sendo utilizado, então, pela nossa comunidade e está à disposição das associações, está à disposição da comunidade, para que nós possamos, então, aproximar o reciclador de quem gera o resíduo, ou numa residência, ou no supermercado, no restaurante, onde existe material passivo de ser reciclado, agora existe esse canal, esse meio, direto com as associações. No valor de R$ 128 mil, o veículo é uma doação da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. O novo caminhão das associações já está realizando o trabalho de coleta na cidade. Futebol, o São Luís mais uma vez alegrou a torcida e fez bonito, dessa vez contra o Passo Fundo. O Rubro não decepcionou e marcou quatro gols. No segundo obstoso de preparação para o Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil 2014, o Rubro recebeu em casa o time do Passo Fundo. Um excelente público assistiu a partida, que teve homenagem a Paulo Baier, jogador formado na base do São Luís e atualmente no Atlético Paranaense. O jogo começou equilibrado, o Rubro abriu o placar. Aos 19 minutos, o volante Paraná cobrou falta e a bola chegou até o artilheiro Fábio Alemão, que balançou as redes do goleiro Bruno Grassi, 1 a 0. É uma falta de longa distância, é uma falta frontal de longa distância. A barreira está sendo formada nesse momento por dois jogadores da equipe do Passo Fundo. Lenilson está colocado por ali, o Paraná também. O árbitro vai autorizar, Lenilson rolou, vai para o Paraná, foi para a bomba, tirou, desviou, gol! Gol! 1 do São Luís! Quase no final da primeira etapa, aos 41 minutos, em jogada rápida de articulação, o São Luís avançou no placar. Paraná desviou a bola levantada da direita, fechando o primeiro tempo em 2 a 0. Reis dominou, João Paulo recuperou, Barço Reis escorregou, lá vai João Paulo, tocou na direita para Capixaba, condição legal, cruzamento, é para o Fábio Alemão, ajeitou, Paraná, tirou, golaço! Gol! O Paraná para o São Luís, e que golaço! O Passo Fundo voltou para a segunda etapa com quatro substituições. O time de Luís Carlos Wink, iniciou atacando, mas foi o Rubro que ampliou com João Paulo, 3 a 0. Nesse mesmo abraço, você torcedor Rubro, vai para a movimentação Paraná, vai levantar do interior da área, apenas um jogador formando a barreira, Paraná, cruzamento feito, a bola aqui com o toque! GOOOOOOOL! Do São Luís João Paulo, numa cobrança perfeita do Paraná, a bola aqui com o meio da área! Depois foi a vez de Adilson Bahia fazer o seu, um belo gol de perna esquerda pelo lado direito, 4 a 0. O técnico Beto Almeida aproveitou a vantagem para fazer substituições e observar outros jogadores. O Passo Fundo cresceu na partida e marcou três vezes com Ramazotti, Rafael e Cassiano. Final desse amistoso entre São Luís e Passo Fundo aqui no estádio, 19 de outubro, o São Luís venceu 4 a 3, mas esteve vencendo por 3 a 1, mas as alterações também feitas pelo técnico Beto Almeida do São Luís e também pelo técnico Luís Carlos Wink do Passo Fundo deram uma modificação ao jogo, principalmente na metade do segundo tempo. Por isso, não dá para avaliar muito o que aconteceu a partir dos 30 minutos deste segundo tempo. São Luís venceu, venceu bem o Passo Fundo pelo time que iniciou, pelo que quer o técnico Beto Almeida e é com ele que a gente vai falar agora lá no vestiário para saber se ele gostou do jogo. É a ideia de modelo de jogo, isso é que é o fundamental, isso é mais importante do que o sistema que vamos utilizar, é mais importante de entrar jogador A, B ou C. O importante é todos eles assimilarem o modelo de jogo, jogarem dentro do modelo de jogo e depois quem vai atuar e qual o sistema, as coisas é que vão se definir. Temos uma sequência muito boa ainda de treinamentos pela frente, temos dois amistosos importantes, tem o jogo contra o Cruzeiro no outro final de semana lá em Porto Alegre, temos o próprio jogo da volta contra o Passo Fundo também, então as coisas vão se definindo até o dia 18 por conta da estreia sem dúvida alguma. Parabéns ao São Luís e lembrando que a TV Juiz estará sempre acompanhando o que acontece lá na Baixada para deixar você bem informado. Por hoje era isso, se você quer rever nossas reportagens, acesse nossa página na internet, curte, compartilhe, divulgue o que acontece aqui em Juiz. Mais informações na nossa edição de terça-feira. Que vai ser dia 24 de dezembro, mas sim, vamos ter, né Gabriel, Jornal das Seis. E nós, é claro, vamos estar te esperando com o que foi destaque no final de semana. Não dá para perder. Bom final de semana. Boa noite. Até terça-feira. Boa noite para você.